Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui no GTA 5 Zombies, continuando a nossa série e hoje galera a gente tá em busca de drop mano, acabou de cair um drop aqui já, drop de loot, já vamos marcar aqui ó, caiu aqui embaixo, hoje a gente já tá em busca galera, já iniciei o vídeo mano, buscando drop, vambora, mano se você for novo no canal já se inscreva, deixa aqui o like aí que ajuda a gente mais, me siga no Instagram, o link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá, beleza? Vambora galera, acabou de cair um drop mano, esse carro meu tá falhando galera, vocês acreditam? Esse carro meu, eu tô sendo tão barbeiro com ele que o motor já tá começando a falhar, tem que tomar cuidado com esse carro aqui, depois eu vou ter que usar um repair kit, a fumaça que tá saindo do motor, esse carro é bom mano, não posso perder ele não, acho que depois que eu pegar esse drop eu vou ver se eu tenho o repair kit e já tento arrumar o carro, ó, caiu ali em cima hein, hum, já vou esconder aqui ó, vai dar certinho hum, pior que daqui eu não tô tendo visão dos caras, será que tenho visão dos caras daqui? Deixa eu ver se eu tenho munição de sniper, já tenho já galera, bora mano, eu tenho que eliminar o cara de sniper primeiro eu acho que é esse cara aqui, velho olha da mãe, já me viu, já errei o tiro, mano ô sacanagem, nossa, eu tava fora do círculo galera eu ia perder esse drop por causa de bobeira, mano tô com medo de tomar um tiro aqui na cabeça e morrer, velho só isso boa toma, otário mano do céu, volta, 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 volta os caras já me viram aqui já, rapaziada deixa eu ver aí, mano ah galera, eu peguei um drop de armas em off, tá, eu tô com essas armas novas aqui, ó porque eu peguei um drop de armas em off, achando que era drop de loot, mas era drop de armas e eu acabei pegando ele mano, eu tirei no braço dele, mas eu acho que eu não consegui matá-lo caraca, viado, eu tô perdendo vida aqui de quê? gente, eu perdi vida, velho de quê? ai, tem zumbi aqui de quê? é de zumbi mesmo, meu filho carrega, recarrega, vai meu Deus do céu, mano perdendo um monte de vida aqui, galera tem outro zumbi vindo aqui, toma toma no inventário, deixa eu ver é, bandagem, deu pra fazer duas aqui, já usa beleza, pega a pistolinha aqui, ó boa cadê o, cadê o corredor, cadê o corredor? toma, filha da mãe caraca, velho, tá difícil aqui, galera eu acho que só tem um cara de 12, mano que dificuldade pra pegar esse drop, velho ó o cara aqui de 12, ó já era, matou todo mundo, será? eu lembro que o cara de sniper, eu dei um tiro bem no ombro dele, eu acho que ele não morreu vou pegar a 12 aqui, ó bora não, já matamos todo mundo nossa, foi difícil pegar esse drop, hein toma, zumbi pega loot, pega loot, vamos ver quantos que vai ter aqui mais 6 de itens, boa pega munição, pega os recursos pega loot, pega loot ai, eu vou morrer aqui, ó ai, você tá comendo respeito morto, zumbi pronto tirou na cabeça, explode a cabeça desses zumbis beleza, galera, peguei o deu 6 de itens, mano valeu a pena a gente ter pegado esse drop aqui ó o tanto de zumbi que o drop atraiu você tá doido? vamos pegar nossa caminhonete eu não sei se eu tenho repare kit mas se eu tiver repare kit eu já vou usar na caminhonete já porque já, já ela para de funcionar vou pegar um pouco de recursos aqui bater esse tanto de zumbi se eu não pegar nada é sacanagem mais um, mais três vamos ver se eu consegui já fazer sandblock, mano sandblock, sandblock já consegui fazer três sandblock, galera preciso de muitos, mano nossa, não para de brotar zumbi, não vamos embora daqui esses zumbis já tá começando a dar not found não tô perdendo tempo aqui não é, vamos lá, vamos lá, vamos lá pega o carro, pega o carro tá vindo zumbi atrás aqui beleza, deixa eu ver se consigo usar o repare kit aqui, galera vai, 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 vai tem que consertar esse carro, minha filha tá começando a estragar já conserta rápido que tá vindo um monte de zumbi vai, 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 vai conserta, conserta boa, boa, boa consertou, galera pelo menos o motor, mano vai parar de falhar agora consertamos o nosso carro ai, meu Deus do céu entra no carro, entra no carro vai, 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 vai mano, vem zumbi demais pra cá olha o carro dos hostis aqui vacilando aqui na frente, velho peraí, peraí pega a pistola ave maria toma toma, nossa, o carro capotou em cima da mulher, velho tá, poxa, tio a mulher não perde a arma, não, naquela filha da mãe ali cadê a mulher tá armada? a mulher tá armada toma velho, vocês viram isso? eu capotei o carro e aí, mano, tu vai vir pra briga? se rende não se rende, então morre, velho vai achando veja o cara se render e virar um sobrevivente, né ajudar a gente, não quer me matar? ou morre caraca, o carro tá pegando fogo deixa eu só pegar munição aqui sai do fogo, mulher tá ficando maluca meu Deus do céu que tanto de zumbi mano, eu já tô querendo a metralhadura já, pegar assim, ó e dar uma fuzilada nesse zumbi isso tudo, ó vambora, vambora daqui galera, vamos voltar lá pra nossa base, mano que eu quero fazer algumas modificações ainda na base e, nossa, eu já tô com sede tomar uma água aqui, ó clan water vê aqui, ó duas aguinhas já tá ótimo vamos cat food tem alguma lojinha aqui perto? acho que foi no vídeo passado, né que a gente pegou comida eu vou tentar pegar mais comida porque eu peguei muito pouco deixa eu ver quantos que eu tenho aqui aquelas comidinhas ó, só tem oito vamos já pegar aqui aproveitar que eu tô bem pertinho a gente já tenta pegar mais comida já boa a lojinha tá aberta bora, pega aí, pega aí, pega aí vamos ver se cai mais drop, galera caiu só um, né eu tinha pegado só um in-off só que ele era de... de armas eu tô querendo pegar drop de loot mas eu acho que eu já vou fazer algumas modificações ali na base já eu tô querendo fechar isolar uma parte lá da base só que eu não vou isolar com sandblock pra gente não gastar muito sandblock eu vou colocar só no muro mesmo aí na outra parte eu já vou colocar o all aí essa parte que a gente vai colocar o all eu vou... eu vou fazer o vídeo de hoje vamos lá, vamos lá vou cortar caminho aqui, né é melhor passar ali por... é melhor passar por aqui porque senão eu vou acabar estragando esse carro de novo começando a ficar a noite, eu acho nossa, sete horas, mano a hora certinha de voltar pra base bom, tô entrando aqui na floresta meu Deus do céu tem que ser menos barbeiro, velho tem que depois eu vou ter que reformar o que que tá atirando em mim? nossa, soltando zumbi perto da base meu Deus do céu eu tenho que tomar cuidado porque tá chegando uma horda mas eu acho que aqui perto... é, tá chegando uma horda aqui mesmo perto da base a gente vê se a gente faz menos barulho e só taca e vem zumbi pra cá, mano nossa, cheguei na hora certa olha os zumbis agressivos e aí, sobreviventes para esse carrinho aqui pronto, cheguei vou trocar esse portão ó, galera onde que eu quero fazer proteção, mano eu vou ter que fazer uma proteção aqui nesse portão só que essa proteção no portão eu vou fazer de sandblock mesmo porque com o wall eu não vou conseguir eu quero isolar, galera essa parte aqui, ó pra ficar um pouco mais protegida mas eu vou isolar ela com o wall vamos dormir primeiro porque tá começando a anoitecer aí amanhã cedo a gente já mexe aqui na base vamos dormir um pouquinho aqui não esquece, gente se você não deixou o like ainda, mano deixa o like aí pra fortalecer o canal do Samoka de novo vamos ver quantas horas vai ser agora beleza, galera agora são meio-dia vamos aqui inventário eu quero o wall que fica mais certinho eu tenho sete walls, galera eu queria, mano dar uma isolada nessa parte aqui, ó que é essa parte que a gente vai ficar os sobreviventes vai ficar junto comigo e eu tenho que fazer também aqui nessa base uma área pra gente não sei se eu vou isolar essa parte toda eu já fecho aqui, mano eu vou isolar, hein deixa eu colocar uma door, então vou colocar uma porta door cadê? cadê uma portinha aqui? depois eu vou ver se eu consigo chamar todos os sobreviventes pra ali dentro pronto agora cadê o wall? wall, 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 wall aqui, ó já vai colocar tomara que não fique nada beleza, gente ó, ficou desse jeito aqui eu queria isolar essa parte essa parte aqui, gente é onde os sobreviventes vão ficar vou até colocar mais alguma cabana aqui, ó entende? eu tenho mais vou colocar uma aqui nesse canto aqui acho que vou colocar outra aqui assim, ó fogueira cadê uma fogueirinha? fogueirinha campfire uma fogueirinha aqui no meio pronto, galera essa parte aqui é onde vai ficar os sobreviventes e aqui dentro é a minha parte mas sobreviventes também vão poder ficar aqui dentro eu quero tirar essa mesa de trabalho eu vou até tirar ela hum, não tem como eu tirar mas eu vou fazer outra e depois eu tiro daqui de dentro eu quero fazer uma área, mano meio que fazer uma oficinazinha pra gente ter um lugar só de fazer munição e fazer armas essas coisas ah, aqui era o depósito, né, galera? caraca, eu tô cheio de portão? eu tinha que arrumar um jeito de fazer um depósito mesmo aqui na base acho que o depósito eu vou fazer aqui no fundo, galera, ó vou usar aqui que tá cheio de tralhas eu vou usar aqui como depósito ah, vamos pegar o portão gate colocar os três portões aqui só vai virar colocar os três portões aqui mesmo que eu vou ficar com um no inventário três portões aqui o que eu vou fazer agora, mano? eu vou ver se eu consigo trancar todos esse aqui, velho esse aqui não deu pra trancar, hein? tem um ali e parece que bugou, mano mas deixa assim, galera até que isso aqui não vai atrapalhar a gente, não mas tem um ali e parece que bugou acho que bugou no pneu ó, o que eu vou fazer agora? vou tirar esse portão daqui beleza e essa parte aqui vai ser a nossa oficina vamos agora fazer uma mesa de trabalho workbench tá uma organizada igual a outra base tá organizada, galera aquela base da floresta de Paleto Bay vamos organizar daqui o Weapons Create vamos colocar aqui também depois eu vou guardar algumas armas aqui eu tenho que dar uma olhada, mano se tem alguma arma aqui já deixa eu ver se tem, galera é... storage Jive aqui as minhas armas é, não tem nada no estoque nossa, eu tenho muita eu tenho muita arma, mano você tá maluco depois eu vou dar uma organizada no meu inventário pra não carregar tantas armas assim e o bom que já fica armas na nossa base o que eu quero fazer também vou dar uma isolada lá com o UAU não sei se eu tenho mais UAU mas eu tenho mais quatro aqui só separar aqui a oficina só pra ficar organizadinho mesmo a nossa base e deixe nos comentários o que eu posso fazer na base, tá, galera? eu pego muitas sugestões com vocês aí nos comentários pode deixar nos comentários e falar, Samuka faz isso na base e vai ficar melhor sempre fico de olho esse aqui ficou torto coloquei ali de novo aqui isso é melhor colocar em primeira pessoa prontinho é, mano acho que vai ser só isso aqui deixa eu colocar mais um vou colocar mais um vai ficar muito fechado, será? acho que não, hein? fica até mais organizado aí, galera, ó aqui vai ser a nossa oficina onde que eu vou fazer munição vou colocar até a outra aqui, ó que tem duas mesas de trabalho a gente coloca uma de cada lado aqui pronto agora eu vou tirar as coisas que tá aqui dentro aí eu vou tirar as coisas de armas que tão aqui dentro a gente já tira beleza aqui vai ser meio que o dormitório onde vai ficar sobreviventes é onde que eu vou dormir agora a garagem é onde que esses sobreviventes estão, mano deixa eu ver aqui por que esses sobreviventes tão tudo quietinho, hein? falam vamos ver se vocês vão me seguir caraca, mano ninguém tá me respeitando aqui, galera esses sobreviventes poxa, tá todo mundo parado igual o estátua, velho é pra todo mundo ali pra dentro nossa, peraí que eu vou colocar todo mundo ali dentro, galera pronto, galera, ó consegui colocar todo mundo aqui dentro então essa parte aqui vai ser a parte aonde os sobreviventes vão ficar eu vou ver se eu sempre deixo essa portinha trancada aqui, ó deixa eu trancar ela é, ó sempre deixo ela trancada porque caso ocorra uma invasão aqui dos hostis os meus sobreviventes eles vão estar protegidos ali dentro ah, o que mais que dá pra gente fazer é a garagem, galera a garagem vai ficar aqui, ó apesar que essa base aqui eu tô precisando trazer mais carros pra cá vamos ver se eu trago aquela pochezinha minha de apocalipse zumbi se eu consigo colocar ela aqui, ó os carros vão ficar aqui por isso que aqui eu tinha que fazer outra barreira, viu só que eu acho que seria interessante eu fazer uma barreira de sandblock, galera pegar aqui assim, ó fazer uma divisória na base bem no meio acho que até que tá ficando organizadinho, mano já tem ali tá faltando a enfermaria né, enfermaria, galera vai ser ambulância, mano a gente precisa encontrar uma ambulância depois pra colocar nessa base aqui eu tinha até colocado uma ambulância nessa base só que eu acho que eu não salvei ela e ela acabou sumindo então tem que encontrar outra ambulância pra me deixar aqui nessa base deixa eu só comer alguma coisa aqui que a mulher já tá com fome ah, clan duas águas panqueque duas comidinhas aí, beleza bora, minha filha é só bem nesse carro ver se eu acho alguma ambulância aqui perto galera se a gente encontrar alguma ambulância eu já salvo ela já trago ela aqui pra base aí a enfermaria dessa base aqui já fica pronta igual a outra de Palito Bay vambora ó, tá uma neblina agora deve ter umas hordas de zumbi aqui nessa avenida gigante ó ó ó, tô falando essa avenida aqui tem zumbi demais agora, vamos ver se a gente encontra alguma ambulância aqui nessa estrada costuma ter uma ambulância mais em cima entrar aqui dentro se a gente encontra alguma coisa só tem zumbi ali ó, tem muito zumbi nessa estrada ah, aqui parece ele não tem nada é uma coisa aonde que a gente pode encontrar a ambulância também é o carro dos hostis os hostis costumam pegar muita ambulância mano porque a ambulância fica recuperando a vida os hostis só andam de ambulância na hora que aparecer um carro dos hostis aí a gente pode tentar ir atrás pra ver se é uma ambulância e aí a gente pega a ambulância é galera aqui não tá brotando nada, nada de ambulância vamos ver se no próximo vídeo a gente consegue encontrar alguma ambulância eu vou voltar lá já pra nossa base e também eu vou ver se eu consigo pegar mais sandblock em off e já no próximo vídeo essa base principal nossa ela já esteja finalizada que eu não vou querer ficar perdendo tanto tempo assim mexendo no embase não galera vamos ver se eu já dou uma focada nela em off aí no próximo vídeo que é quarta-feira vamos ver se essa base aqui já vai estar pronta o que eu vou fazer nessa base galera é terminar o muro e eu quero fazer e eu quero fazer uma divisória de sandblock bem no meio e eu pretendia também fazer um muro maior com a terceira fileira de sandblock se eu conseguir pegar bastante sandblock em off quem sabe aí essa terceira fileira já não esteja pronta tranquilo gente vamos entrar aqui já vamos dormir vamos salvar cobrei aqui a portinha beleza vou dormir aqui um pouquinho tranquilo então gente o vídeo vai ficando por aqui deixa o like aí se você gostou se inscreva no canal se você não for inscrito então é isso aí galera falou e fui e fui